Oi gente, sou Dora Silva, seja bem-vindo, você está no canal Dora Jardinagem e se você não me conhece, eu sou Dora, se você não me conhece, sou Dora também e se você não me conhece, você já viu do que se trata hoje o vídeo, né? que é a folha santa, o sayão, olha, a origem dessa planta é madacascar, não é brasileira e é uma planta bastante prolífera, já houve pesquisas, eu assisti pesquisas confiáveis de se tratar de uma planta usada como remédio, inclusive até já dei dessa planta aqui para remédio, mas eu aqui no canal não falo sobre remédio, então eu quero mostrar as plantas que tenho, quero falar um pouco das plantas, mas eu não gosto de falar sobre remédio, ensinar remédio não é com a Dora, então o que eu posso dizer dessa planta? Eu posso dizer o seguinte, eu tenho essa planta aqui a meia sombra, né? A sombra de outras árvores, a maioria das plantas aqui fica a sombra de outras árvores e é para fazer a muda dessa planta, a gente deita ela na terra e essa planta vai enchendo de mais muda, né? De mais broto. Gente, quase não dá nem para me ver, né? Por causa do sol, porque eu gosto mais de falar com vocês no período da manhã e hoje não deu para me falar mais cedo e já são por volta do meio-dia, por isso que eu vim falar agora, antes que eu me esqueça. Então, gente, olha isso. Então, olha, essa planta, ela tem, ela dá uma flor muito linda e é muito fácil de fazer a proliferação dela. E por que eu vim fazer esse vídeo hoje? Porque eu fiz, eu fiz isso, gente, e vou mostrar para vocês. Eu fiz um punhado dessas mudas e quero deixar disponível, né, para vocês. E aí, por isso que eu vim falar um pouco dessa planta. Então, para eu fazer essa planta, essa coisa, muitas dessas aqui, eu tirei elas lá bem miudinhas, debaixo do pé, já faz um bom tempo que eu estou cultivando essa planta. Tenho um carinho imenso por ela e estou cultivando essa planta aqui em casa. Aliás, aqui tem muitas plantas, né? Então, assim, das mais variadas, né? E aí, eu cultivando essa planta, resolvi fazer algumas mudas, olha, delas, né? Porque eu sei que muitas pessoas, às vezes, até não têm. Então, assim, uma amiga me deu uma muda e eu cuidei dela. Já tem muitos anos que eu tenho ela. E ela agora vai ser flor de novo. E desde o ano passado eu estou fazendo as mudinhas dela. E aí, eu resolvi falar com vocês agora, porque eu fui lá olhar e a minha planta estava linda, maravilhosa, com um monte de flor, né? Aí eu pensei em ficar falar para vocês. Então, estudos científicos dizem que essa planta se trata de um excelente remédio. Mas eu nem vou falar do que se trata o remédio, porque realmente é uma coisa que eu não gosto de ensinar remédio, porque é uma coisa assim... É uma coisa que não se deve, né? Eu sou jardineira e, como vocês sabem, eu cuido de planta, pode-se dizer, a vida toda. E fiz agora, para aprender a cuidar melhor ainda das minhas plantas, eu fiz um curso rápido de jardinagem, para aprender a cuidar melhor. Então, assim, melhorou bastante, né? Inclusive, tem um e-book também, muito bom, ensina a gente a cuidar de não sei quantas mil plantas, já nem lembro mais. Posso até deixar aqui para vocês aí, ou no comentário, ou na descrição do vídeo. Então, e aí eu vim falar sobre essa planta, sobre a questão da... Ela é uma planta de origem de Madacascar. E muitos cientistas estão estudando essa planta e não é de hoje. E alguns já afirmaram de tratar de remédio, mas eu não ensino remédio. Até porque eu não sei ensinar remédio, gente. Não sei ensinar muita coisa a respeito de remédio. Eu não sou muito de usar remédios de farmácia, mas também não sou muito de ensinar algum remédio que eu, porventura, quiser uso. Porque nem todo mundo pode usar o mesmo remédio. E a gente sabe disso, né? Nem da farmácia, nem pegado direto na natureza. Inclusive, onde ele se encontra puro, e normalmente ele é retirado a substância de uma planta da natureza para fazer um remédio. E as plantas assim, ó, in natura, elas têm todas as substâncias. Então, a gente não sabe quais das substâncias que eles estão usando. Por isso que eu não gosto de ensinar remédio. Então, e aí eu me disfarcei nesse vídeo. É um vídeo rápido para dizer para vocês que eu fiz bastante muda, né? Ela, olha, e ela é bem gordinha, tá vendo? A folha, deixa eu pegar a muda que está sozinha aqui. Espera aí que eu ponho. Eu tenho que pôr aqui no chão, gente, senão não dou conta. Ó, ela é gordinha e muito bonita. Inclusive, essa planta, eu adquiri ela justamente por causa da beleza da planta. Porque eu gosto de planta que tem folha, assim, viciosa e bonita, né? Então, o nome dessa planta é Folha Santa. Vocês podem pesquisar aí. Vocês vão encontrar maiores esclarecimentos, né? É Folha Santa, Folha da Fortuna. É, e o outro nome que ela tem é Sayão. Sayão. Olha, chega o mais próximo que eu puder para mostrar para vocês. Então, aí eu vim apresentar para vocês a minha planta. E se vocês não conhecem, às vezes até tem dente de casa, né? Dente de casa. Às vezes tem dente de casa. E não sabe o que planta é, né? Às vezes até o nome. Porque quando eu resolvi fazer o canal, foi justamente por isso. Porque às vezes a gente tem uma planta dentro de casa que a gente não sabe o nome da planta, né? Então, se esse vídeo te serviu, pelo menos para te dizer o nome dessa planta, Sayão, né? É Folha Santa. Então, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E eu agradeço a todos os inscritos que estão aqui. E já deixo um abraço para todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus e a paz de Cristo.